Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vírus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, sábado, dia 8 de julho, vamos aí divulgar vagas novas, vagas que retornaram, e aí aqui nesse vídeo nós vamos falar algumas dessas vagas. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você tenha acesso a todas as informações necessárias aí para você fazer a sua inscrição, ok? Então vamos lá, peço aí que você deixe seu like aqui no vídeo, para que a gente possa saber aí o que você está achando, né, aqui desse formato de divulgação que nós estamos fazendo. Então vamos lá pessoal, é, deixa eu só atualizar aqui a página de vagas, do que eu já falei, que eu vou falar agora, um minuto, pronto, vamos lá. Oportunidade para diarista, olha aí, diarista, para trabalho na Barra da Tijuca, são duas vagas, se são duas vagas, pessoal, significa que serão encaminhadas as duas primeiras candidatas que estiverem no perfil. E qual é o perfil da vaga de diarista? É necessário que as candidatas tenham um ensino fundamental e tenham pelo menos duas referências anteriores, ok? Duas referências anteriores. É para trabalho de carteira assinada, para uma empresa de serviços, cada dia vai estar um cliente diferente. No bairro da Barra da Tijuca. Oportunidade para auxiliar de logística, na cidade de São João de Meriti, quatro vagas, essa daqui já são vagas que retornaram, essa de auxiliar de logística. Se são quatro vagas, serão encaminhados os quatro primeiros candidatos que fizerem inscrição que estejam no perfil. Essa vaga é para ambos os sexos, tá? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Uma excelente oportunidade. Oportunidade para recepcionista hospitalar. Aí é para a zona sul da cidade do Rio, bairro da Glória e bairro de Botafogo. São duas unidades hospitalares diferentes, né? Da mesma rede, mas em locais diferentes. São quatro vagas no total. Três para o bairro de Botafogo e um para o bairro da Glória. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade de caixa para um comércio localizado no bairro de Bangu, zona oeste do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função de caixa. São duas vagas para caixa. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é 0248, repetindo, código 0248. Então você vai colocar 0248 e quem estiver no perfil, quem estiver dentro da quantidade de vagas, receberão um e-mail, né? Até amanhã, domingo, que é o encaminhamento com todas as informações. Tá legal? Preencha o cadastro com muita atenção, hein? Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.